André, eu te vi ali chorando um pouco, né? Emocionado. Qual é o grande motivo da emoção? Eu acho que não tinha nem de ficar muito, né? Estrela, vestindo uma camisa, gosta. Esse é um motivo de se emocionar. Passou um filme agora, desde quando eu saí de casa, mas eu acho que é um motivo de felicidade, né? Nem certeza. De conquista mesmo, sentimento de conquista. Então, só aproveitar agora a cada momento aqui. O prêmio é um filme que eu me dedico muito. Eu fui desde a base, subi, voltei. Hoje, estrear numa final, o primeiro título com a camisa, pra mim vai ser mais difícil. Não só pra mim, mas todos os familiares, minha esposa, meu filho que está vivo agora, só a vitória não é só minha. A gente todos também me acompanha.